Fala galera, sou o Head Coach Luiz Aguiar Estou aqui para passar para vocês o treino de 1º de maio, sexta-feira A primeira missão, você vai fazer dois exercícios somente O primeiro é o Inch Warm e o segundo é o Push Up Nessa sequência Inch Warm Push Up, o que eu preciso de vocês? Que no Inch Warm, você comece com a mão o mais próximo possível do seu pé Ativando bem a cadeia posterior, alongando um pouquinho o glúteo e a lombar Palma da mão inteira no chão e você vai caminhar para frente com as suas mãos Até ficar na posição de apoio O que você tem que observar? Quando você estiver na posição de apoio, não deixar o ombro ficar atrás da mão Então o seu ombro vai ficar exatamente em cima da mão E depois você vai voltar para a posição inicial, que é a mão perto do pé Quando você for fazer o apoio, lembra que o importante é a amplitude do movimento Então, esticar totalmente o braço e encostar o peito no chão Sem ficar descansando embaixo, tampouco ficar parado em cima Então, esticou o braço, peito no chão, esticou o braço, peito no chão Aqueçam com vontade, porque o treino está bem forte hoje Aqueçam com vontade, porque o treino está bem O core é a segunda parte do treino hoje A gente vai trabalhar um wrap de 10 minutos Em que você vai fazer Roller Setup Depois, vai fazer Superman Rocks E para finalizar, você vai fazer um Frontal Plank Sidewalk O Frontal Plank Sidewalk é uma novidade Primeira vez que a gente faz nos nossos treinos E o que você vai fazer? No remador, quando você começar o movimento Precisa que o braço e a perna estejam totalmente estendidos Em contato com o chão Então, o braço acima da cabeça bem esticado A perna toda reta Quando você subir no movimento, utilizando a força do seu abdômen Você vai abraçar a sua perna e vai voltar para a posição inicial No Superman Rocks, semelhante ao Superman É importante que você permaneça com a menor superfície de contato possível Com o chão E a única diferença é que você vai balançar o seu corpo para frente e para trás Tentando trazer o peso para a sua perna O peso para o seu peito Então, você vai ficar alternando a movimentação Tenta deixar o glúteo partir de trás da perna E toda a musculatura que dá suporte à coluna bem contraída Para que o seu movimento fique bem sinérgico Que você balance sem precisar perder a coordenação do movimento No frontal plank, side to side, o que você vai fazer? Você vai entrar na posição de apoio O pé vai ser o seu eixo E você vai andar com as suas mãos lateralmente Por que a gente está trabalhando esse exercício hoje? Porque eu preciso preparar vocês para o watch que vai ter Handstand Walk ou Side Walk na parede Ou Bear Crawl Dentro dos escalonamentos Então, a gente precisa estar com ombro bem ativo Para fazer com muita qualidade a parte do watch E você vai estar com as suas mãos lateralmente E você vai estar com as suas mãos lateralmente E você vai estar com as suas mãos Chegamos na parte principal do treino Agora vamos entrar no maravilhoso UOD Hoje, o nosso UOD tem 16 minutos Você vai trabalhar um unwrap da seguinte sequência 5, 10 e 20 5, você vai trabalhar strict handstand push up 10, são 10 metros de handstand walk E 20 é o V-up Esse V-up vai ser unilateral Ou seja, quando você subir os dois braços Vai subir somente uma perna Não precisa subir as duas pernas Quem for scale, vai fazer Keeping handstand push up Vai trabalhar side walking na parede E mantém o V-up normalzinho E quem for iniciante, pode fazer um apoio Com os pés em cima de um banco Ou até mesmo um apoio no chão regular Vai fazer 10 metros de bear crawl E por último, para finalizar Pode fazer o V-up também normal Que é um movimento bem simples de ser feito Preciso que vocês caprichem na intensidade Apesar de ser um UOD longo O último exercício, ele acaba sendo um momento para você diminuir um pouquinho a intensidade Dá para recuperar fazendo os V-ups E você conseguir botar os handstand stricts e o handstand walk com mais intensidade Não deixa perder o controle dos movimentos Tenta focar sempre na qualidade com o seu core Ajudando a dar estabilidade para os movimentos E não se esqueçam que Eu preciso de resultados e capricho Tenta focar sempre na qualidade com mais intensidade Tenta focar sempre na qualidade com mais intensidade Tenta focar sempre no chão Tenta focar sempre na qualidade com mais intensidade Tenta focar super 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 super! Tenta focar sempre na68 Tentando o início! Tentando o início! Me, 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 keep calling, keep calling You talk to me Heaven, never been so close to heaven Now I miss you every second In the night I hear you speak You talk to me Calling On your voice it keeps on calling Try to stop myself from falling In the night I hear you speak You talk to me You talk to me Ba-ba-da-bum Ba-ba-ba-da-bum Ba-ba-da-bum Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bum Ba-ba-da-bum